O assunto é o Corinthians, que não pode pensar em nenhum outro resultado que não seja vitória contra o Figueirense amanhã na Arena. O Corinthians, para continuar próximo do G4, né? Fala Michelle, tudo bem por aí no Gazeta Esportiva? Olha só, o técnico Tite deixa no ar uma dúvida para o jogo de amanhã do Corinthians contra o Figueirense neste mesmo estádio às 9 da noite pelo Campeonato Brasileiro. Quem será o único volante de contenção da equipe? O Marciel, garoto recém-promovido da base, que treinou entre os titulares. Ou o Bruno Henrique, recuperado de dores no tornozelo, que revezou com o Marciel na atividade de hoje. A formação está escolhida já pelo professor. É o tradicional 4-1, 4-1, que ele tem adotado neste Campeonato Brasileiro e também quando o Corinthians disputou jogos da Libertadores da América. Nesta tarde foram a campo na equipe principal o Cássio no gol, lembrando que o Fagner está suspenso, foi expulso e o Ralf levou o terceiro cartão amarelo. Portanto, Cássio no gol, Edilson e o Wendel nas laterais. O Felipe de volta à equipe titular, colocando o Dracena no banco com o Gil no miolo de zaga. Aí sim o volante é a dúvida. Marciel ou Bruno Henrique, um pouco mais adiantados, tem Luciano, Jadson, Renato Augusto e Malcom na frente, Vagner Love. O torcedor que comparecer ao estádio amanhã para o jogo do Corinthians, pode chegar um pouquinho mais cedo, porque os telões da Arena Corinthians irão exibir ao vivo a partida do Brasil contra o Paraguai pela Copa América. É isso aí. Tchau. E falei com o Silvestre pós-treino e ele pediu para confirmar aqui quem vai para o jogo é o Bruno Henrique. Ok. Ponto final. Fechado. E aí E aí